Se tudo fosse fácil Eu me jogaria em seus braços Me entregaria por inteiro Me entregaria de bandeja pra você Se tudo fosse fácil Andaria a saudade embora Estaria te odiando agora Como se fosse fácil apagar você de mim Saudade eu tenho toda hora Que você me vem na memória Eu penso 24 horas em você Estou sem tempo pra te esquecer Saudade eu tenho toda hora Que você me vem na memória Eu penso 24 horas em você Estou sem tempo pra te esquecer Mas se tiver que me deixar Vai deixando devagar Deixa eu me acostumar Com a sua ausência Se tudo fosse fácil Eu me jogaria em seus braços Me afogaria por inteiro Me entregaria de bandeja pra você Se tudo fosse fácil Mandaria a saudade embora Estaria te odiando agora Como se fosse fácil apagar você de mim Saudade eu tenho toda hora Que você me vem na memória Que você me vem na memória Eu penso 24 horas em você Estou sem tempo pra te esquecer Saudade eu tenho toda hora Que você me vem na memória Eu penso 24 horas em você Estou sem tempo pra te esquecer Mas se tiver que me deixar Mas se tiver que me deixar Vai deixando devagar Vai deixando devagar Deixa eu me acostumar Com a sua ausência Saudade eu tenho toda hora Que você me vem na memória Eu penso 24 horas em você Estou sem tempo pra te esquecer Saudade eu tenho toda hora Saudade eu tenho toda hora Que você me vem na memória Que você me vem na memória Eu penso 24 horas em você Estou sem tempo pra te esquecer Mas se tiver que me deixar Vai deixando devagar Deixa eu me acostumar Com a sua ausência Eu penso 24 horas em você Eu penso 24 horas em você Eu penso 25 minutos em você A CIDADE NO BRASIL